Música Fala galera, beleza? Vitor Semeguini aqui e agora a gente está dando início a nossa última aula do módulo de anatomia, curso da Axis. Então vamos dar uma olhada aqui agora sobre render, vocês vão precisar entregar um trabalho final e esse trabalho precisa ser renderizado, então vamos dar uma olhadinha aqui nos princípios de render. Temos aqui nosso modelo base, que a gente trabalhou no módulo de anatomia, falando do cabeça masculina e do corpo masculino, a gente vai trabalhar o render com ele, vai ser uma coisa mais simples, uma pegada mostruário, então vamos ficar quebrando muita cabeça em detalhezinhos. Vamos colocar uma basezinha para ficar interessante, então vou aqui no insert, eu vou inserir um cilindro, esse cilindro eu vou jogar na base do pé, aumentar e achatar. Vamos fazer uma basezinha ali como se a gente fosse imprimir isso, beleza? Vou duplicar ela, colocar embaixo e aumentar um pouquinho, uma engrossadinha ali ó. uma basezinha né, só para ele estar em cima de alguma coisa, beleza. Perspectiva ligada ou desligada, como fazer o render? Vai depender da visão que você quer do personagem, se você for utilizar perspectiva, eu não indico que utilize uma coisa tão forçada, por exemplo, aqui em Draw, você consegue mudar o ângulo de câmera, aqui ele está 50, a gente está mexendo na versão 4R8, em outras versões ele vai ter algumas outras opções, por exemplo, de câmera aqui, você pode desligar a câmera e mexer aqui no ângulo ou trabalhar direto com a câmera. Então aqui se você colocar, por exemplo, 90 de ângulo, repara como ele vai distorcer bastante, então acaba meio que estragando o seu trabalho né, porque você teve todo um trabalho para fazer uma coisa, uma anatomia naquela perspectiva, naquela visão correta, e se você distorcer muito, você meio que está quebrando aquela silhueta da sua peça. Então se você trabalhar com 30, por exemplo, é um número legal de se trabalhar, tá? Então se quiser trabalhar com perspectiva, com 30. Eu gosto, né, de printar primeiro, tirar uns renderzinhos assim, por exemplo, de chapado, sem perspectiva, aí depois eu faço alguns outros renders com perspectiva, ainda mais quando eu estou trabalhando uma visão um pouco mais próxima assim, aí eu gosto de utilizar a perspectiva justamente para dar esse campo tridimensional né. Repara que quando a gente mexe o nosso modelo, né, ele fica com os quadrados aparentes, né, principalmente ali no rosto, você ficar vendo isso, a gente pode tirar aqui em preferências, performance, e aumentando esse Q-Trans aqui ó, jogando lá em cima, aí ele não faz mais isso, tá? O ZBrush automaticamente faz para ele ficar mais leve, então conforme você mexe o modelo, ele reduz a malha para ficar mais leve e você não tem problema. Mas dependendo da máquina, né, se você tiver uma disponibilidade aí de máquina boa, deixa no máximo ali, porque é melhor para visualização do modelo, ainda mais quando você está modelando aqui ó, você precisa rotacionar, né, então você precisa sempre estar vendo em todos os ângulos como é que está funcionando. Então, vamos lá, colocamos a basezinha, você pode pintar ou não pintar, vai ser da sua escolha isso, né, tem artistas que gostam de pintar o modelo, tem outros que preferem jogar assim só na base do clay. Se você quiser pintar, beleza, você habilita aqui o pincel, você vai jogar, pegar um brush qualquer, eu gosto de utilizar geralmente o standard, desligar o ZADD e habilitar o RGB, né, então agora ele está só colocando cor. Por que pintou aqui e não pintou o modelo? Porque o meu modelo está com a pintura habilitada, ou seja, ele está esperando receber uma cor, os outros não, eles não estão esperando uma cor, então para eles, para esses três aqui, o que eu estou fazendo ao colocar vermelho é só mudar a cor do material, olha lá, o olho e a base, eu só mudei a cor do material, se eu jogar verde, agora o material é verde, né, o basic material é verde. Agora esse daqui como está esperando receber uma cor, quando eu passo ó, ele pinta, né, ele fica meio que travado ali, então só recebendo a cor, beleza? Então você pode colocar ali e buscar um tom de pele, uma brincada aqui, para você encontrar, ó, você pode meio que deixar desabilitado, trabalhando com o tom de pele. Ah, esse aqui que eu quero, beleza, vai lá e pinta. Eu recomendo, né, quando a gente está trabalhando com pintura e tal, geralmente a gente coloca o skin shade, skin shade, ó, ele é uma cor mais natural, às vezes ele vem com um pouco de especula, cor natural não, desculpa, um material mais neutro, né, para receber pintura. Porque ele vem um pouco estourado, ó, então aqui em material, em modifiers, você pode dar uma brincada, né, com o ambiente, com, por exemplo, o specular, você vem tirando o specular do material, olha lá, né, mais ou muito, enfim, menos ou muito. Então vou deixar aqui 14, o defuse, ó, jogar uns, deixar uns 73. Ah, mas aquele material lá está mais legal. Então, aquele material lá, ele já te dá informação de muita sombra, né, ele marca muito as sombras, o basic material. Talvez, você não consiga atingir um resultado muito realista, né, diferente se você vir aqui, pintar assim e vir marcando as sombras, né. Mas de novo, vai de gosto de cada um, o material que você vai utilizar, ó. Se você quiser já tirar o render assim, que ele já te dá mais oclusão e dá a sensação de mais volume, pode ser também, fica ao seu critério, tá. Vamos supor, eu vou fazer assim, só vou dar uma diminuidinha a nossa saturação aqui. Beleza. Abritei ali a corzinha, né, então ele está esperando uma cor. Para eu jogar a base de cor do personagem, vou vir aqui em Color Fill Object. Ou seja, ele vai pintar tudo, né, no RGB, a cor aqui no personagem. Beleza. Agora, eu posso vir, começar a marcar algumas áreas de luz, por exemplo. Posso pegar, ó, uma cor mais clara. Coisinha mais clara assim. Posso diminuir a intensidade do RGB, ó. Aumentar. E ir pintando umas áreas um pouco mais claras. É só para você ter um diferencial ali, ó. Pode vir aqui no rosto, por exemplo. Pegar um tom mais avermelhado. Jogar um pouco aqui, ó, em volta do olho, no nariz, na boca, na orelha. Se você pegar uma cor já existente, aperta C em cima da cor. Que vai meio que capturar aquela cor, tá? Que vai meio que capturar. ao contrário, pegar essa cor, pegar um tom mais escuro e passar em algumas marcações. Por exemplo, vamos brincar com pintura um pouco mais real, geralmente a gente utiliza sempre camiseta, então aqui para baixo vai estar um pouco mais queimado, aqui você vai deixar um tom mais queimado. Faz um degradêzinho também para não ficar tão feio. Ah, no pescoço, no pescoço também geralmente é mais queimado. E, sei lá, na canela também é mais queimado. Temos aqui nosso modelo. Beleza, se depois de tudo isso você não achar que fica legal, se você quiser fazer só com clay, pode ser. Eu prefiro que seja só clay, porque a ideia aqui foi um estudo de anatomia, foi um estudo de modelagem, anatomia masculina, enfim. Não foi um estudo de pintura, não foi um estudo de textura, senão você trabalharia em um Substance Painter ou até aqui mesmo, para fazer uma base do modelo, porém você daria maior ênfase na pintura. Não faria uma coisa assim rápida, né, só para apresentação. Então eu prefiro que, se você for mandar para apresentação, que você trabalhe com ele assim, no máximo talvez coloque um cinzinho um pouco mais escuro, para ele não ficar tão estourado de luz, né, mas que trabalhe com cinza. Mas de novo, é a escolha de cada um trabalhar ou pintar ou colocar um background depois com fumaça, enfim. Eu acho que o básico já funciona, porque o foco aqui é o seu estudo de modelagem e não o resto. Então vamos lá. Dentro do ZBrush, né, depois que você já preparou o seu personagem para o render, seja ele com pintura ou seja ele com uma base ou com um cenáriozinho em volta, enfim, o que você quis colocar. Beleza, tá pronto, vou tirar o render. Primeira coisa, salva, né. Primeiro de tudo, vamos salvar o modelo, vou salvar aqui como aula 20 render. Beleza. Salvou o modelo? Agora sim a gente vai tirar o render, tá. Toma cuidado, porque com o render depois da resolução que você está fazendo, coisa do tipo, pode travar a máquina. Então, sempre salva antes. Agora, para tirar o render, primeira coisa, a gente precisa setar o nosso documento. A gente vira aqui em document, a gente vai ver que o nosso documento ele está 1480 por 922. Qual o tamanho ideal para tirar o render? Eu não tenho um tamanho ideal, só que é legal você tirar com uma resolução alta. Para quê? Para depois você, né, dar um zoom e ter uma qualidade boa ainda do modelo. Então, se eu tirar um render pequenininho assim e for querer colocar, sei lá, de wallpaper ou, não sei, dar um zoom para cropar, o nosso modelo vai perder muita resolução, tá. Vai ficar pixelado, vai ficar sem qualidade. Então, vamos lá. Primeira coisa, setar o documento. Vamos colocar aqui, vamos supor, uns 3.000, por exemplo, já vai fazer por 1.800 e pouco, pode ser também. Se você desligar esse proporcional aqui, você pode colocar a dimensão que você quer, 3.000 por 3.000, por exemplo. Como a gente não vai utilizar as partes do lado, pode ser 3.000 por 3.000. Então, desliga aqui, 3.000 por 3.000. Ah, é isso que eu quero? Crop. Vai perguntar, tem certeza? Sim. Você puxa aqui o seu modelo de novo e aperta o T para edição. O que que vai acontecer? Se você chegar aqui e tirar o render, ele ainda está com qualidade baixa, tá. Por quê? Se você vir aqui em document, você tem esses carinhas aqui, ó, o zoom, coisas que você precisa. Então, ó, aqui no zoom, eu vou dar um zoom, eu vou colocar aqui a corzinha no range, só para vocês terem uma ideia. Zoom, 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 zoom. Então, ó, esse é o tamanho do meu documento 3 por 3. E ele estava com o zoom aqui. Então, lembra sempre de dar esse zoom out depois no documento, aí você vem aqui e posiciona o seu modelo. Se você vai tirar o render com gradiente aqui ou não, isso não interfere muito, beleza? Porque como a gente vai fazer uma composiçãozinha no Photoshop, né, uma coisinha rápida, a gente vai utilizar a máscara. Então, ele vai recortar esse gradiente, você vai pegar só o seu personagem. Então, beleza. Eu vou cropar aqui. Aqui está interessante. Vou diminuir um pouquinho a perspectiva. A gente tenta, vou jogar para uns 20, vamos ver. Beleza, já me agrada mais, distorce menos. Vou colocar aqui. Ok. Aí você vai estar a pose do meu modelo. Segunda coisa que a gente precisa fazer, depois que colocou o setor do tamanho do documento. Travar a câmera. Então, aqui dentro de document, a gente tem ZPP link. E a gente pode clicar aqui em front. Quando a gente clica aqui, ó, ele habilita e entende que essa é a frente do meu modelo. Aí, se eu clicar em back, ó, aparecer a parte das costas, front é a parte da frente. Para que serve isso daqui? Agora ele está gravado. Se de repente, sei lá, o seu gato bate em cima e jogou o seu modelo para lá sem querer, né, Esbarrou na sua mão, no seu mouse, sei lá. Putz, como é que eu vou voltar? Não adianta você tentar encaixar aqui que você não vai conseguir, beleza? Não dá para fazer, não dá para encaixar de novo. Beleza, jogou lá, o gato bateu em cima e o que acontece? Vem aqui em document, clica em front de novo. Ele vai voltar para aquela sua frente do modelo, beleza? Porque ele está gravado ali. Beleza, então a gente está com o nosso documento setado, nossa câmera travada. E agora, a gente só precisaria vir aqui e apertar o BPR. Coloquei lá e, pum, tirou o render. Em alguns casos, você vai ter uma sombra muito marcada, como a gente tem aqui, né, no pescoço, uma luz muito marcada, uma sombra, desculpa, nos braços também. E como é que você pode suavizar isso? Dentro de preferências, desculpa, render, né, você tem as opções do render aqui. Aqui você consegue fazer todas as setagens. Setagem para render de transparência, de sombra, de ambiente oclusion, de subsurface scattering, os filtros, render paths, tem as configurações de tudo aqui. Por exemplo, em BPR Shadow, no render de sombra, você tem aqui algumas opções. Se você colocar, por exemplo, o ângulo de 12, não necessariamente esse número, é um número que geralmente eu coloco nos renders. Se você colocar 12 e você bater um outro render aqui, você vai perceber, ó, para aqui no pescoço, que ele deu uma leve suavizada na sua sombra. Então, agora você não tem uma sombra tão marcada. Se você esmufar isso mais ainda, suavizar ainda mais, aumentar o ângulo, sei lá, vamos exagerar e jogar 20 aqui. Ó, ele suavizou ainda mais. Reparou ali no pescoço? Por exemplo, vamos trabalhar com 20 mesmo. E como é que funciona dentro do ZBrush? A gente trabalha com o render pass, que é esse carinha aqui, ó, render pass. Vou clicar aqui nessa bolinha e ele vai jogar aqui do lado. Dentro desse render pass, né, como eu já habilitei aqui um BPR, ele me aparece o shader, o depth, profundidade, o shadow, a sombra e a máscara. No caso, se você, por exemplo, habilitar aqui dentro de render properties, SSS, Fiber, né, transparência e outras coisas, ele vai aparecer aqui também. Em render pass, por exemplo, em SSS, ele teria aqui uma camada. Como a gente não habilitou, a gente não precisa dele nesse modelo, ele não apareceu. Então, aqui, o que que você vai salvar, né, e como você vai salvar? Nesses thumbnails aqui, quando você clica, ou já te pergunta onde você quer salvar, é em formato PSD. Então, beleza, vamos criar aqui uma pasta dentro do nosso curso. render, e aqui eu vou colocar, vou deixar a BPR render, né, que vai ser a minha base. Beleza? Vou salvar. Salvei. Aí você tem o depth, né, que vai funcionar, alguma aplicação que você vai fazer. Geralmente eu não utilizo, tá, mas algumas pessoas costumam utilizar isso. Depois você tem shadow, vou deixar aqui, ó, em shadow, vou salvar. E a máscara que é importante também salvar. A gente salvou três PSDs aí, né. A partir daí, o que que você vai fazer? Bom, a gente tem um modelo renderizado, só que alguns pontos desse modelo estão meio que com a oclusão muito forte, né. A gente não consegue ver, por exemplo, a parte interna do braço ali, ó. Tá tudo muito preto, tudo muito escuro. Como é que a gente pode fazer pra saltar mais isso? A gente clicar aqui em light, a gente tirou, né, o render com uma luz padrão, a luz central ali. Se eu jogar pra um lado ou pro outro, ele vai marcar mais um lado ou mais de outro. Então, é legal você agora setar de onde você quer a sua iluminação. A gente tirou aquela base que poderia ser dali. Mas vamos supor, vamos deixar ela encaixadinha um pouquinho de lado pra gerar uma sombra legal, principalmente no rosto, né. Ele vai marcar um pouquinho mais o zigomático de um lado e outro menos. Dá um aspecto interessante pro modelo. Vou deixar aqui, ó, bem pouquinho pro lado aqui. Ok, vamos supor que essa é a minha iluminação. O que eu vou fazer agora? Habilitar mais um BPR, ele vai tirar o render e pronto. Apareceu aqui. Nessa segunda vez, você não precisa salvar todos os modelos de novo. O que você vai precisar salvar é só esse daqui, o shader. A máscara é a mesma. A sombra, você não pode ficar trabalhando com muitas sombras, senão vai ficar estranho lá a composição, ó. Então, só o shader. Agora, eu começo a colocar outra nomenclatura. 01. É legal você tirar várias opções pra depois trabalhar lá. Então, agora eu vou tirar do outro lado. BPR. Shader. 02. Vamos tirar agora das luzes lá atrás, né. Eu tô aqui com a minha luz no modelo. Se eu clico, ele joga a luz pra trás do meu modelo. Aqui do lado, você também pode trabalhar com mais que uma iluminação. Por exemplo, tô aqui com essa luz, né. De um lado. Clico aqui. Eu só selecionei ela. Clico de novo. Habilitei ela. Agora, eu coloco a intensidade. Por exemplo, 0.8. Coloco ela aqui e jogo ela lá pra trás e a cor dela vai ser azul. Ó. O que aconteceu? Tirar um render, por exemplo. Ficou com aquela marquinha azul. Eu não gosto de trabalhar com mais que uma iluminação. Então, eu vou clicar aqui. Desabilitar ela. Eu gosto sempre de ter um controle maior. É... Depois, na hora da decomposição no Photoshop. Então, aqui ó. Vou pegar essa iluminação. Cliquei. Joguei ela pra trás. Cliquei de novo. Ela voltou. Se eu clico e arrasto, eu manipulo ela. Então, ó. Joguei ela lá atrás. Posso aumentar aqui a intensidade. Lugar pra 1. E vou tirar um render. Ó. Pegou a lição Highlight do meu modelo. Eu venho em Shader. Salvo de novo. 0.3. Mesma coisa do outro lado. E agora, pra gente finalizar, colocar um aqui em cima. Mesmo que você não utilize, você já tem os renders ali pra teste. Beleza? Então, não tem assim uma especificação se você tem que tirar 5 renders, 10 renders, 15 renders. Pega ali uma iluminação que você sabe que vai trabalhar. Tipo, vindo da direita pra esquerda, por exemplo. E aí, tenta trabalhar com algumas outras posições de luz pra você fazer uma composição depois. É claro que se você não vai trabalhar com um render dessa iluminação assim, ó. Vindo lá de baixo e tal. Que é a Rayona. Você não vai precisar dessa iluminação. Então, você não vai bater esse tipo de render. Né? Você vai bater sempre mais próximo do que você vai trabalhar. Beleza? Agora com o nosso modelo renderizado, já. A gente vai aqui pro Photoshop. E no Photoshop, eu vou abrir um documento. Vou dar um New. Eu vou colocar aqui 3000 por 3000. Já que a gente tirou um render assim. Vamos trabalhar com essa resolução. Aqui do outro lado, eu tenho os renders que eu vou só puxando. Então, por exemplo. Tenho ali a máscara. Né? Vou puxar a máscara primeiro. Jogar aqui pra dentro. Dá um Enter. A partir do primeiro que eu joguei, eu posso selecionar todos os outros. E jogar ali também. E dando Enter, ele vai colocando todas as imagens que eu tirei o render dentro do Photoshop. Beleza? Todas as imagens aqui. E a máscara primeiro. Vou desabilitar aqui a visualização de todos. Vou deixar só da máscara. Eu vou escolher o meu shader principal. Então, vai ser esse aqui. Esse daqui eu tenho a luz no meio. Esse daqui eu tenho de um lado. Esse daqui eu tenho de outro lado. Então, você vai escolher um lado. Por exemplo. Sei lá. Quero que meu render. A iluminação venha desse lado aqui. Beleza? Então, já sei que esse daqui eu não vou utilizar. Posso deixar ele lá em cima. Esquecido, né? Beleza. Vou jogar aqui o meu principal pra baixo. Aqui na máscara, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar a varinha mágica. E vou clicar no branco. Ele fez uma seleção aqui, ó. Em todo branco. E agora eu vou clicar nesse quadradinho aqui embaixo. Que tem uma bolinha preta. Bandeirinha do Japão ali. Cliquei. O que ele fez? Ele criou uma máscara em cima daquele meu alfa, digamos assim. Que eu tinha. Então, ele fez a marcação desse alfa. E ficou branco. Por quê? Porque o meu background é branco. Por exemplo, se eu trocar a cor do meu background aqui, ele vai ficar daquela cor. Então, estão conseguindo ver? Eu tenho o branco dessa máscara. E o resto, né? Ele recortou. Vamos deixar um cinza aqui mais escuro. Pra pintar, né? Você pode selecionar a cor. Se você der Alt e Delete, você faz com base na primeira cor que você tem aqui, ó. Nessa cor. Se você der Ctrl e Delete, você faz com base nessa segunda cor. Então, seleciono a cor. Alt e Delete. Seleciono a cor. Alt e Delete. Com o layer selecionado, tá? Beleza. Vou deixar aqui essa cor mesmo. Agora eu vou habilitar o meu shader. Vou segurar o Alt. E vou vir aqui na base do thumbnail dele, ó. Na hora que aparecer essa setinha pra baixo, ele vai linkar essa minha imagem. Nessa imagem de baixo. Que tem uma máscara. Então, tudo que eu linkar nesse layer, ele vai funcionar só dentro dessa máscara. Então, eu não deletei o resto. O resto ainda tá lá, ó. Se eu deslincar, eu ainda tenho meu fundo preto. Mas como eu linkei, ele quebrou aquilo. Então, ó. A gente consegue dar um zoom e ainda ter qualidade. Por isso que eu falei de você colocar 3.000 ali. Aqui, ó. Na base, a gente podia ter colocado uma subdivisão. Pra não ficar esses quadradinhos aqui. Beleza? Bom. Agora, vamos ver esse daqui. Esse daqui é a luz padrão também. A gente não vai utilizar. Sombra, talvez a gente utilize. Então, ó. Aqui eu tenho essa iluminação. Essa iluminação. E essa iluminação. Se eu tenho uma luz que tá vindo daqui pra lá. Significa que eu não vou utilizar essa luz, por exemplo. Que a iluminação é a mesma. Só que vem do lado de trás. Essa daqui eu não vou usar. Essa daqui, ela vem de cima. E essa daqui do outro lado. Então, primeiro eu vou usar a que vem do outro lado. Tá? Habilito ela. Alt e link. Pronto. Outra. Agora, ela sobrepôs a outra. O que eu faço? A gente vai utilizar do blend mode e da opacidade. Por exemplo. Se eu colocar aqui um multiply. Ele vai multiplicar esse com o de baixo. Se eu colocar um overlay, por exemplo. Ele vai fazer uma outra ação. Então, eu tenho várias opções aqui de blend mode. Se você clicar duas vezes, ele vai ficar azulzinho. Aí você só vem com a setinha pra cima e pra baixo. Vendo qual funciona melhor. Por exemplo, na aba de iluminação. Aqui ó. Linear. Linear Dodge. Color Dodge. Aqui ele vai funcionar melhor. Na screen. Então, esse daqui, por exemplo, é interessante porque. Repara como tá sem. Com. Sem e com. Por que que esse daqui é melhor do que esse, por exemplo? Nesse blend mode, que tá funcionando pra essa imagem, tá? Cada imagem vai ter uma aplicação diferente. O que ele tá fazendo? Eu tenho uma iluminação que vem até aqui, vindo desse ponto. Ele colocou a iluminação aqui, fez um gradiente e deixou uma linha mais escura passando. Então, eu tenho luz, sombra, luz. Luz, sombra, luz. Luz, sombra, luz. Luz, sombra e luz. Tá? Eu tenho esses três pontos em vários lugares. Se eu colocar outro, como esse, ó. Ele quebra aquela minha linha preta, né? Aquela minha linha mais escura de sombra. Isso deixa meu modelo um pouco mais flat, né? Sem muito volume. Então, eu prefiro utilizar esse daqui, por exemplo, tá? Beleza. Eu coloquei ali. Esse daqui é uma iluminação vindo de cima. Vamos ver se a gente consegue aproveitar ela. Vamos ver as opções aqui. Esse daqui, talvez, funcione bem. Ele dá uma saltada em alguns pontos. Eu posso diminuir a opacidade dele também. Por exemplo, 50 de opacidade. Vou até menos que isso. Uns 30. Só pra ele dar um charmezinho ali, ó. Beleza. Eu tenho aqui minha composição. Posso dar um Ctrl G pra grupar. Ele vai criar um grupo ali com tudo que você selecionou. Como a gente não utilizou isso daqui, ó. Pode deletar. Ou então, vamos ver se essa sombra dá pra aproveitar. A mesma coisa eu vou linkar aqui. Em alguns casos, algumas... Alguns renders que você tirar, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. É sempre legal fazer o teste. No caso aqui, não funcionou muito bem a sombra. Acho que ficou muito marcado, muito estourado. Ficou um pouco feio, tá? Então, eu não vou utilizar. Pra gente dar um charmezinho, né? A gente pode vir aqui em ajuste. Exposição, por exemplo. E vir mexer um pouquinho na exposição. Vamos jogar um pouquinho... Pode mexer em outras coisas. Vamos ver o Rue Saturation. Se a gente consegue... Se você colocar um Colorize, você vai colorir o personagem. Se for sua intenção, né? Mas eu não recomendo, não. Que nem a gente falou. Menos é mais aqui. Talvez um brilho em contraste. Aí você vai fazer a composição que você acha que fique melhor. Terminou. É só salvar. File. Save. Você salva aí como um PNG. Beleza? Galera, a gente fica aqui nessa aula. A gente viu aqui o princípio, né? A ideia do render. Que é tirar vários render paths com base no seu conhecimento de fotografia. De luz e sombra, né? E composição. E fazer uma composição dentro do Photoshop. Através das luzes que você setou, né? Que você colocou e tirou o render. Você posiciona no Photoshop. E faz ali a transição, né? De uma e outra. Utiliza o Blend Mode. Enfim, várias outras coisas. Para deixar um render um pouco mais apresentável, né? Lembrando que menos é mais. Então, quanto mais sutil você for nessas iluminações. Só que ainda assim, realçando o seu personagem. Realçando o seu modelo. É melhor. Beleza? É isso aí. Treine bastante. Tirem mais que um render. E até logo. Valeu!